Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Arca. Eu vou apresentar vocês comigo, segundo episódio da nossa série maravilhosa, sempre pedindo pra você descer aqui, deixar aquele like, deixar nos comentários, pedindo por mais episódios, me dizer o que você tá achando dessa estratégia que eu tô mostrando aqui pra vocês. Você confia na Cal? Confia? Porque até agora a gente tem um prejuízo acumulado de 37 milhões no ano, né? E eu tô falando pra vocês que a gente vai ficar bilionário, então fica de olho, galera, fica de olho, olha só, vem pra cá. Galera, outra coisa que eu quero comentar com vocês, se você gosta de Capital Slab, quer adquirir o jogo, você pode comprar lá na minha loja virtual, o endereço tá aqui na descrição, tá? Eu tenho uma parceria com desenvolvedores e por isso que eu consigo vender por meios brasileiros aqui no Brasil. O único lugar que você vai conseguir comprar com cartão de crédito, Pix, enfim, boleto bancário, essas tranqueiraiadas, Capital Slab vai ser no meu e-commerce. No site do desenvolvedor você também consegue comprar, mas aí você precisa de cartão internacional e outras coisas assim, e além do mais você dá uma força, né? Eu ganho uma porcentagemzinha mínima aí se você comprar pela minha loja eletrônica, tá bom? Vamos continuar então. Nós estamos com prejuízo acumulado aqui de 37 milhões, né? Nossa seguradora, ela finalmente começou a dar uma guinada aqui, inclusive... É, não, por enquanto tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo, tá bom? Então ela começou a dar uma guinada aqui, tá bom? Ela tá começando a fazer caixa de novo. E o nosso banco, ele tá indo de mal a pior, porque ele tá com 4,66 apenas de índice de capital bancário. Galera, é o seguinte, por conta desse prejuízo acumulado, olha o que aconteceu com as nossas ações. As nossas ações estão valendo 2,67 o preço. Tá sim, péssimo, tá? E mais, a galera tá vendendo as nossas ações pro mercado mesmo, tá bom? Então a gente vai começar a fazer o quê? Comprar essas ações, galera. Os caras vendem e a gente compra, entendeu? Vamos esperar queimar um pouquinho. Ó, os caras vendem e a gente compra. E é isso que a gente vai fazer agora nesse meio de campo aqui, eu já volto com vocês. Galera, ó, 2,14, 2,11, né? Então a gente compra. Cada vende e a gente compra, ó lá. 2,23, vamos esperar bater em 2 aqui de novo, mais ou menos. Chegou em 2, a gente compra. É mais ou menos isso. Se a gente funda pra quem? O banco. Ô Deus, o banco tá mal, galera. O banco tá mal, o banco não tá indo bem, não. Mas é esperado, né? Era isso que a gente queria. Ó, nossa, 2. Ah, eu queria ter comprado ali. Volta no 2, pelo amor de Deus. Galera, agora eu estou negociando aqui com as outras empresas, tá vendo? Nossa, o preço de ação ainda tá em 1,99. Vou ofertar aqui, ele quer 2,70. A gente aceita, vamos comprar aqui, vamos continuar comprando, tá? Enquanto isso, nosso caixa aqui tá robusto de novo. Vou esperar juntar mais um pouco de grana lá, antes da gente emitir mais alguma dívida. E vamos recomprando aqui as nossas ações. De novo, o banco aqui fazendo zoeira, né? O banco, ele vai continuar fazendo zoeira, galera, tá? Ah, é esperado. Mas vamos recomprando as ações aqui. A gente vai deixar, manter mais ou menos nesse patamar aqui, tá bom? Olha só, 94 e tal. A gente vai recomprar de novo, ó. Vamos ofertar, ó. Vamos ofertar. Apertamos ali e tal. Mais grana no banco. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade que tá dando pra acompanhar. Mas basicamente é isso que eu vou fazer agora, galera. O que eu tô fazendo? Recomprando ações. Basicamente isso. A gente tem um grande problema, né? De novo, que a taxa de calote aqui do banco é alta nesse momento, tá? 3.1. A gente tá com 31 milhões ali de prejú, tá? Só que enquanto isso, nossa seguradora tá ali, né? Alancando dinheiro, tá? Tá fazendo dinheiro. Então o que eu vou fazer aqui de novo, né? E por isso que a seguradora... Por isso que tem que ser seguradora, galera. Por isso que a seguradora é importante, ó. Vou emitir mais uma dívida aqui de 10 anos, 10 milhões. Emitimos, perfeito. E com a própria seguradora, a gente vai no mercado de títulos e compra o título. Certo? Beleza. É isso. Tá em 1.85 lá. Emitir mais dívida. Vai cair mais. Vai despencar mais aí no preço das nossas ações. Com certeza. E enquanto isso, eu vou comprar daqui. Já volto com vocês. Galera, eu cheguei num ponto aqui. Minhas ações, elas se juntaram, tá? Eu fiz um merge de ações aqui. Cada 10 ações virou apenas uma, tá? Porque tava muito barato. A partir de menos de um dólar, eles fazem isso. E agora, eu não consigo, infelizmente, comprar mais minhas ações, tá vendo? Porque eu tenho que ter pelo menos mil ações no mercado. Tá bom. Deixa as mil ações aí, né? E vamos simplesmente agora atravessar a crise, tá? Eu não vou fazer mais dívida. Eu não vou fazer mais nada. Deixa o banco ali... Deixa o seguro juntando grana. Deixa o banco fazendo isso aqui. Agora, eu simplesmente vou atravessar a dívida. A dívida, não. Perdão. A crise, tá? Vamos atravessar a crise aqui. Eu tenho dinheiro no caixa e tal. Tá tranquilo. E a gente consegue atravessar a dívida aqui. A crise tranquilamente. Não esperar a depressão acabar. Pessoal, começamos a entrar em contração agora. Tá vendo? Contração é a economia contraindo de novo pra depois ela expandir o ciclo do mercado, mais ou menos. Repara que o preço de ação, o nosso preço de ação, o valor de mercado, ele já tá subindo. Então, daqui a pouco, a gente já vai virar pra lucro. E aí, galera, vocês vão ver. Segura aí. Segura aí. Galera, além disso, eu vou fazer outra coisa, tá? Isso aqui é um passo importante que eu já deveria ter feito. Eu esqueci. Principalmente agora. Nosso caixa aqui, a gente tem 33 milhões. Eu vou emitir um título aqui agora de 30 milhões, né? Por 10 anos de novo. Só que agora a gente tá classificado como, ah, o juro não é tão alto. Mas tudo bem, no tempo do ano, no mercado de títulos, como sempre, né? Eu vou comprar aqui com a minha, com a minha seguradora. Comprei e tal. Levantei 30 milhões aqui. E agora, galera, o que eu quero fazer? Esse passo aqui é bem importante. Eu tinha me esquecido, na real. Nós vamos fazer a sede da empresa, tá? E a sede da empresa vai ser muito importante. Uma pequena coisa que a gente vai fazer. Vou investir esse dinheiro aqui na sede da empresa. E vou construir o departamento de relação com os investidores, tá? E nesse departamento, a gente vai gastar aqui 100 mil mensal, tá bom? Isso aqui é um passo bem importante. Por quê? Basicamente, o que esse departamento faz, galera, é melhorar o preço das nossas ações, tá? A gente vai conversar ali, é um departamento especializado em conversar com os investidores e tudo mais. Então, a gente vai conversar ali com os investidores e vai começar a melhorar o preço das nossas ações. Então, saca só a jogada, tá? Eu poderia estar fazendo outras coisas? Poderia, mas por enquanto eu quero concentrar no básico. Depois você pode expandir essa ideia aqui para o que você quiser fazer. Galera, vocês repararam que o nosso lucro agora virou para 91 milhões e aqui está em contração ainda. Tá vendo? Recessão. Esse lugar é outro lugar em expansão. Aqui está em contração. Outro lugar está em recessão. E nós estamos com um lucro aqui de 90 bilhões, tá? Então, vai vendo, galera. Vai vendo. Deixa eu até ver aqui como é que está o balanço patrimonial. Já está positivo ali, está tranquilo. Vai vendo o que vai rolar. Galera, eu vou fazer uma parada aqui, tá? Eu estava conversando com o pessoal na live. Para quem não sabe, eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa. Deixa eu criar um departamento aqui, que é o departamento de RH. Eu precisar dele. Basicamente, para eu conseguir ver talentos. Deixa eu ver aqui em tecnologia e vamos ver onde estão as melhores tecnologias de transmissão, os melhores pesquisadores, né? Transmissão de vídeo, 85, 73, 77, 90, 78, 77. Um pouquinho melhor lá em geral, né? E aqui, 89, 85, 75, 75. Tá, em geral, eles são um pouquinho melhor para transmissão de vídeo, beleza? E o outro cara que eu quero ver é esse cara aqui, o sistema de armazenamento de internet. É isso? É isso, ok. Aparentemente em geral, eles também, né? Beleza, então nós queremos ir lá em geral, eles que é aqui, por acaso. Estou no lugar correto, beleza. Nós vamos comprar aqui dois lugares, dois por dois. Deixa eu comprar eles um pouquinho mais longe. Pode ser aqui e aqui. E nós vamos montar dois negócios aqui. Quais são esses negócios? Sente de pesquisa. Deixa eu montar eles aqui rapidinho, perfeito. E aqui, galera, nós vamos colocar um sente de pesquisa de tecnologia, tá? Tecnologia, usa aí, perfeito. Sai, 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 sai. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu estou jogando no modo, galera, onde as pessoas, elas não têm especialidade, tá? Eu realmente esqueci de desativar isso no início lá da jogatina. Eles não têm especialidade. Então, por isso que eu não vou contratar ninguém aqui para o RH, para o RH não. Na verdade, por isso que eu não vou abrir um departamento aqui de pesquisa, é o CTO, isso aqui é o marketing, é exatamente, é o CTO, tá? Por isso que eu não vou abrir o CTO, tá bom? Mas, no geral, eu abriria o CTO e contrataria alguém que é muito focado em pesquisa para fazer isso aqui, tá bom? Mas como não vai fazer diferença, eu não vou abrir. Deixa eu ajeitar, ajustar um pouquinho aqui o treinamento da galera. E vamos simplesmente contratar uma galera aqui. E uma galera focada aqui primeiro em transmissão de vídeo. Contrate todos. Beleza, vamos iniciar a pesquisa. Vamos fazer de ano em ano. Então, deixa aí, perfeito. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Isso aqui é um investimento de mais ou menos 10 milhões. E isso aqui dá prejuízo, tá galera? Geralmente ali, 1, 2 milhões por ano, tá? Então, não é tão barato fazer isso aqui, não. Vamos colocar aqui, sistema de armazenamento de vídeo, né? Eu acho que é isso aqui, certo? Espero que seja certo. Vamos iniciar a pesquisa aqui em um ano, beleza? Pesquisa de vídeo, perfeito, ok. Então, daqui a um ano, a gente vai abrir outro negócio, tá bom? Vou mostrar para vocês qual negócio que é. E aí, o negócio vai ficar... Vai explodir, galera. Vai explodir. Só vamos. Galera, eu tive um prejuízo ali, ó. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. O fato é que eu tomei muito prejuízo, tá vendo? Então, eu estou anualizado aqui em 100 milhões de prejuízo, certo? Agora isso vai reverter. Mas antes de reverter, eu tenho... Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar isso aqui completar pelo menos 20 milhões de caixa. Um pouco mais, 21, se possível. Perfeito, ok. Eu vou emitir mais uma dívida aqui, tá? A gente vai pegar aqui 10 anos, 20 milhões, emite. Perfeito. Lá no mercado de títulos, a gente vai comprar de novo, né? Como sempre. Compramos. Então, eu tenho 51 milhões aqui na mão, né? O que eu vou fazer? Eu vou transferir isso para o banco. Vou transferir aqui 30 milhões para ele, para ficar um pouco mais seguro. 35, vai. 35, eu fico seguro. Isso eu coloco o balanço patrimonial dele em 10%. A gente está bem protegendo. Eu vou subir aqui um pouquinho o índice de empréstimo dele. Vamos acompanhar aqui devagarzinho. Vamos ver como é que vai ficar aqui o balanço. Está tranquilo. Eu posso subir um pouquinho mais ainda. Vou subir um pouquinho mais. Vamos acompanhar. 8.7. Um pouquinho mais, mas não muito, tá? Não muito. 35, vai. Está sendo meio grid aqui. 8.26. Está bom. Deixa aí. Deixa mais ou menos dessa forma. Isso aí vai aumentar a grana que ele está fazendo, tá, galera? Inclusive, aumentar a captação dele aqui nesse momento. Porque todas as cidades agora, galera, está em expansão, crescendo e crescendo, tá vendo? Todas as cidades estão em expansão ou crescendo muito. O que acontece, galera? Se a gente olhar aqui, eu comprei, recomprei minhas ações, né? Quando o meu valor de mercado era mais ou menos 5 milhões. Nós chegamos a valer 150 milhões, mais ou menos. Eu deveria ter emitido ações naquele momento. Acabei não emitindo, mas tudo bem, né? Eu estava esperando chegar em 200 milhões. Eu vou esperar aqui de novo, porque isso que eu fiz aqui, daqui a pouco isso aqui vai reverter forte para lucro. A partir do momento que reverter para lucro, a gente vai ter um crescimento muito grande aqui no valor de mercado. Então, deixa isso acontecer. É uma pena. Eu fiz investimentos agora, tal. Não queria exatamente estar perdendo esse dinheiro aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Galera, acabamos de reverter para lucro. Nosso valor de mercado ainda estava em 35 milhões. Então, agora é prestar atenção aqui para não perder o timing, tá? Porque o lucro vai vir bem pesado. Nosso banco está com a saúde financeira muito forte, tá vendo? 10% aqui de índice de Basileia, né? E esse índice está crescendo, apesar de a gente estar captando grana. Eu já coloquei basicamente o máximo possível para empréstimo. O máximo é 95. Vamos para 95, tá? A gente vai continuar com a saúde financeira muito forte. Está quase chegando ali no limite do que o banco consegue fazer de dinheiro, né? E a nossa seguradora, ela reverteu para lucro aqui, tá vendo? Lucro bem, bem, bem forte. Então, agora, galera. Agora, tá? Agora. Tem que ficar prestando atenção nisso aqui. Inclusive, vou até aumentar a grana que a gente investe aqui no RI. Vou até aumentar a grana que a gente coloca ali no RI. Além disso, deixa eu até olhar isso aqui. Você está com 10 milhões só em caixa? 10 milhões. 10 milhões é o suficiente, vai. Deixa eu fazer o seguinte. Vou emitir mais uma dívida aqui. Agora, provavelmente, nossas balas já estão em A. Beleza. Vou emitir mais uma dívida aqui de 10. Perfeito. Cara, a gente tem muita dívida, tá? Só para deixar claro. Tem dívida aí que não acaba nunca. E no mercado de títulos aqui, a gente vai comprar. De novo. Perfeito. E agora, galera, eu vou abrir dois negócios. Os dois negócios, vou mostrar para vocês. São dois lugares dois por dois. Vou abrir aqui mesmo. E esses são dois negócios da era digital aqui. Duas empresas de internet, basicamente. Perfeito. Ok. Essa empresa de internet, a primeira é Video On Demand. E a segunda é... Cadê? Site Compartilhamento de Vídeos. Beleza. Então, esse aqui vai ser o wakatube.com. Vai ser o... Wakatube. Wakatube.com. Perfeito. E esse outro aqui vai ser o... Starwaka.com. Pronto. Ok. Deixa eles entenderem que eles conseguem fazer o que eles têm que fazer aqui. Deixa eles ativarem aqui que eles não estão ativos ainda. Despausei o jogo, tá, galera? Para vocês entenderem. Beleza. Despausado e tal. Legal. O que eu vou fazer, galera? No caso do Video On Demand aqui, que ainda não ativou também. Ele não viu que ele pode ativar. Pronto. Ativou. A gente olhar no Video On Demand. 70% da qualidade do conteúdo é o que manda na qualidade geral. Certo? Então, ele é um cara que a gente tem que investir forte na criação de conteúdo. Vai investir aqui. Tá? É um investimento mesmo aqui. E esse cara aqui é um cara que ele precisa muito mais de tecnologia. Então, a gente vai investir também. Mas não muito, né? Bem menos dinheiro aqui colocado. Tá bom? Então, vamos colocar aqui. Esse cara aqui vai ser meu cara de marketing agora. Esse cara aqui vai ganhar dinheiro com assinaturas. Basicamente, é assim que funciona. Além disso, vou colocar aqui sempre na mídia própria agora, né? Colocar o máximo dinheiro possível sempre agora em todos os meus negócios, tá? Vamos linkar aqui com todo mundo. Colocar o máximo dinheiro possível, tá? Então, basicamente, agora eu estou fazendo propaganda dos meus negócios, né? Utilizando o máximo dinheiro possível num negócio que é meu. Eu tenho um lugar de divulgação. Eu tenho um Akatube agora. E ele consegue... E ele consegue gerar anúncios suficientes pra mim. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui é... Bem, dá muito dinheiro eventualmente, tá? Bem, dá muito dinheiro eventualmente. Seria importante... Deixa eu fazer uma coisa. Vou voltar lá na sede. Vou voltar pra cá. A receita aqui, eu vou diminuir um pouquinho o custo. Colocar aqui em 1,26 e tá ótimo. Deixa rodando aí. Por enquanto, isso aqui vai gerar investimentos, tá? A gente tem que investir bastante dinheiro ali e tal. E esperar nosso valor de mercado voltar. E aí, galera? Batemos o patamar de 100 milhões aqui. E como eu disse, né? Quando a gente batesse em 100 milhões, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir um pouquinho de ações agora pro público, tá? Não muito, tá? Não muitas ações. Eu vou... Eu vou emitir aqui cerca de 5%. Eu emitir 10. A gente vai levantar só 12 milhões. É, eu vou emitir 9, vai. Mas a parte importante disso aqui, galera, é que nós vamos... Dar dinheiro do mercado e fazer nosso preço subir. Porque com essa emissão de ação, as ações ficaram públicas. Provavelmente a galera vendo o nosso crescimento aqui de lucro, eles vão começar a comprar essas ações e vão fazer nosso valor de mercado subir ainda mais, tá vendo? Então, essa é a parada. A gente vai emitir de pouquinho em pouquinho, basicamente, pra fazer nossas ações subirem, tá vendo? Ok. De novo, né? A gente não vai botar desconto. A gente vai colocar agora só 5% de novo, tá bom? Vai vender aqui de 5% em 5%. Meu Deus, pera aí. Meu Deus, o preço das nossas ações estão subindo demais. Pera aí, pera aí. Pera aí. Emitir aqui mais 2,34%. Pronto, ok. Devagarzinho, galera. Devagarzinho aqui. E vamos ficar prestando atenção aqui no valor de mercado. Ok, galera. Eu dei um fast forward aqui completamente sem querer. E nosso valor de mercado tá em 334 milhões agora, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Emitir mais um pouquinho de ações, tá vendo? E eu vou emitir de pouquinho em pouquinho aqui. Emitir mais 3%. Emitir com sucesso, tá certo? Nós ainda controlamos aqui 68% da empresa. Nosso valor de mercado tá em 342 milhões, né? E a gente tem um caixa aqui de 17 milhões. Nós temos um banco aqui com balanço patrimonial de 10% de índice de Basileia, tá certo? E nós temos uma agência de seguros aqui que tem 46 milhões em caixa, né? Eu acho, eu sinceramente acho que a partir de agora ela nem precisa mais ficar comprando as minhas coisas. O que eu vou fazer? Ah, isso ainda é uma boa ideia, né? Eu vou emitir 40 milhões de dívidas aqui. Então, isso nasceras. Vamos emitir aqui dívidas. 10 anos, 40 milhões. Emitimos, perfeito. Aqui no mercado de dívidas nós vamos comprar com a nossa... Com a nossa seguradora. E vamos colocar todo esse dinheiro aqui no banco. Colocar aqui... Tá bom, 47 milhões. Deixa lá. Basicamente ele tá vivendo do caixa dele, né galera? Beleza. Vamos emitir aqui mais um pouquinho de ações, eu acho. Emite mais um pouquinho. Mais 2% que seja. Emite aí. Pronto, ok. E eu estou fazendo isso, galera, basicamente pra provocar o crescimento aqui, né? Do nosso valor de mercado. É basicamente pra isso, tá? E galera, eu tô valendo 700. Mais 24 aqui de mercado. Eu vou emitir mais um pouquinho de ações pro público, tá bom? Completamente sem desconto. Mais 2%, a gente pega mais 15 milhões aqui. Tá ótimo, perfeito. E lembrando que essa grana a gente sempre pode ir dando pro banco, né? Eu tomei mais um prejuízo aqui na minha seguradora, tá? Em tudo, ela tem 50 milhões em caixa, né? Vamos pegar aí 50 milhões? Já pra ir fazendo a bola de neve, olha só. 5 anos, vamos pegar 5 milhões, perfeito, ok. Vamos lá, de cara, né? Comprar essa dívida. Compramos. A gente tá em 99, tem que... Daqui a pouco eu vou começar a pagar essas coisas. Em 2000... Daqui a isso, 2005, alguma coisa assim, né? A gente tem aqui 82 milhões. Esses 82 milhões a gente pode... Vou colocar aqui 60 milhões aqui no banco, tá? Nessa forma, de novo, né? A saúde financeira dele tá em 16%. Ou seja, a gente não tá conseguindo emprestar a quantidade de dinheiro que a gente poderia emprestar, né? Mesmo emprestando 95% do nosso capital. Porque grande parte, né? A maior parte já é a nossa... Já é nosso próprio dinheiro. Nossas ações tão caindo agora. A gente pode dar uma segurada. Vamos esperar isso aqui reverter pra lucro. Eu já volto com vocês. E galera, eu realmente acho que é hora de começar a comprar, tá? A gente vai... Ah, fala sério. Sério? Pera, tem 25% ali. Como assim? Não, pera aí. É fácil. Vamos fazer o seguinte. Vamos desdobrar ações. E ações 2 por 1. É isso? A ação tá aqui, ela vai cair pra isso. Não consigo desdobrar mais. Aparentemente não, né? Ok. Então vamos aqui no mercado. Na bolsa. E vamos tentar aqui comprar 5% agora. Consegui comprar. Dá pra comprar de novo. Esperar um pouquinho. Esperar o valor de mercado cair mais um pouquinho. A gente compra mais. Ah, não. Reverteu, reverteu, reverteu. Ah! E eu cliquei errado, né? Sou ótimo nisso. Ah, comprou mais. Comprou mais. Comprou mais. Comprou mais. Consegui fazer meu dinheiro acabar, né? E aí? Pera aí. Pera aí. Pega a grana aí. Me comprando agora devagarzinho. 124 milhões, ok? Tá caindo ainda. 121 e tal. Vamos comprar. 120 tá tranquilo. Caiu pra 114. Acabou, né? Tá bom? Acabou. A gente tá controlando 80% de novo da empresa. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Estocar dinheiro aqui no RI da empresa. E deixa agora a coisa rolar, né? Deixa a coisa rolar. Esperar um pouquinho. Me esperar os valores aqui subirem de novo. E a gente começa a emitir de novo, certo? É isso. Galera, eu coloquei muita grana aqui de novo na relação com o investidor. Deixa eu só... Deixa eu fazer um operacional aqui rapidinho. É o seguinte. Deixa eu ver como é que tá a questão de marketing aqui. Vamos colocar o máximo de marketing possível. Esse cara aqui já tá quase fazendo grana. Ele tá atingindo só 26% de alcance. Esse cara aqui já tá com 26% de alcance, que é maravilhoso. Eu posso até colocar um pouquinho mais de marketing, que ele já tá fazendo dinheiro. Meu cara de propaganda, que é muito bom. Tá um pouquinho mais no desenvolvimento do que isso também. Ah, vai. Bota tudo aí. Vai. Tanto faz. Bota tudo aí. Legal. Deixa eu vir aqui nas firmas. Vamos ver quanto de grana aqui. A gente tá gastando tudo que a gente pode aqui na empresa de marketing. Vamos gastar tudo que a gente pode. Na minha empresa de marketing, né? No caso. A gente tá fazendo esse dinheiro reverter pra gente. Tá todo mundo em recessão. E aí? Ah, isso explica então por que a empresa não tá subindo de preço, né? Isso explica. Então, talvez não seja melhor forçar agora, galera. Eu vou esperar. Só que eu vou esperar, então. Eu vou fazer mais uma... Cara, tá em recessão. A gente tá em 400 milhões de lucro. Tá bom, né? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha aqui. E vamos tentar valer pelo menos um bilhão pra gente encerrar a série só com essa estratégia que não fazendo nada mais, tá bom? Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço no ar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.